21 de janeiro, seja muito bem-vindo aqui, mais um dia junto com São José, em oração pela minha família. Nós que estamos nesse caminho de oração, lendo aqui as reflexões que o padre Luiz Erling escreveu pra nós, que são reflexões muito profundas sobre o olhar de São José. E eu agradeço você que tem perseverado conosco aqui, rezando, rezando pela nossa família, as pessoas que são caras ao nosso coração e que nós, de alguma forma, estamos dando um tempo pra rezar, determinando um tempo do nosso dia, pra lembrar dessas pessoas que nós amamos tanto. E eu convido você hoje, com muita devoção, a novamente, como nós fizemos lá no primeiro dia, a lembrar do nome dessas pessoas, lembre, relembre agora, o nome do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, de algum parente de longe que você ama, eu não sei, mas lembre das pessoas que agora, enquanto eu falo, Deus coloca aí no teu coração. E juntos, com muita alegria, vamos rezar, colocando no colo de São José, todas essas intenções. Pelo sinal da Santa Cruz, livrando-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, que te formou, Israel, nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Isaías 43, 1, 2, que palavra linda, meu irmão, pra mim e pra você no dia de hoje. Uma palavra de confiança. Eu não sei o que você tem vivido, não sei qual que tem sido a tua experiência, não sei como tem sido esse ano de 2023, pra você como tem começado, quais são as suas perspectivas. Mas, essa palavra vem nos consolar, vem nos trazer uma alegria, uma confiança. Eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, seja ele que nos conhece. Que nós possamos resgatar a confiança no dia de hoje, em Deus. E vamos agora ler aqui, como que São José, o que ele tem pra nos dizer no dia de hoje. Qual é a reflexão pra mim e pra você. Passamos dias e dias caminhando e dormindo em cabanas improvisadas. Nossa maior alegria foi atravessar a fronteira e saber que já estávamos em nosso território. Passamos por Gaza, e ali ficamos uns dias para nos recompor. Embora estivéssemos todos bem, logo levantamos acampamento, pois estávamos com muita ansiedade de chegar o mais rápido possível a Nazaré. Então, seguimos nossa peregrinação. Nosso pequeno Jesus continuamente perguntava, Estamos voltando para casa, papai? E eu respondia, sim, querido, estamos voltando para o nosso lar. Maria ria, e eu percebi a alegria dela. Posso dizer com toda certeza que nesta longa travessia de nossa vida, o que me deixou focado em minha missão foi a companhia de Maria. Jesus, apesar de ser criança ainda, com sua ternura, nos indicava que tudo o que fizemos havia valido a pena. Ele e Maria foram as razões do meu desejo de continuar e de minha perseverança. Nada do que vivemos pode ser considerado tempo perdido. Sempre podemos aprender com qualquer situação da vida. Nada que você tem vivido, nenhuma dor que você tem passado, considere perdido. Deus é especialista em fazer limonada. Ele pega um limão da nossa vida e faz uma limonada. Desde que nós estejamos juntos com Ele. Nós precisamos ter um olhar educado no Espírito Santo. Um olhar que a gente possa sempre olhar uma situação que aparentemente é desesperadora. Nos traz até um certo medo, desânimo. Mas quando nós confiamos em Deus, nesse Deus que nos conhece pelo nome, que nos chamou pelo nome, que nos formou. Que bonito essa passagem de Isaías 43. Eu te chamo pelo nome, és meu. Ele que formou, Ele que nos teceu no seio de nossas mães, Ele nos conhece. Em alguma das reflexões, não me lembro o dia, mas aqui dos três meses com São José, nós falamos dos planos de Deus, de trocar os nossos planos para os planos de Deus entrarem em nossas vidas. E o convite de Deus nesse dia, saiba que nada do que vivemos pode ser considerado um tempo perdido. Aprenda. Deus nos ensina a aprender, até mesmo com os nossos erros, com as coisas que a gente está vivendo, as nossas dificuldades. Talvez uma situação de doença, uma situação de desemprego, eu não sei. Mas eu convido você no dia de hoje a pedir a graça do Espírito Santo, de falar, Senhor, me dê a graça de ter um olhar transfigurado, um olhar que consiga ver além desse mal que eu vejo, conseguir ver além, porque Deus nos faz ver além. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o Espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. E os coloco no coração castro de São José, para que sejamos abençoados nesse momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valei-nos. Encerrando mais um dia, 34º dia, hoje, 21 de janeiro. Que alegria mais uma vez ter você aqui comigo. E nos vemos amanhã com muita devoção. Valei-nos, São José. Amém. Amém.